Opa opa, salve salve minha tropa! Começando mais um videozão insano para vocês! E no vídeo de hoje estou trazendo customs super lights! E atualizadas para a nova versão do FF, que é 1.97.12! Nesse vídeo, também estou trazendo customs lights, para quem joga no FF Max! Obrigado meu Deus! Receba! Como de costume já vão deixando seu like, para fortalecer, e se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo novo! Fiquem com a demonstração das customs! Poxa, mas que ironia, tu só esqueceu que esse mundo sempre gira! E o final girou, a fila andou, eu te deixei pra trás, hoje tu que corre atrás! Luna dela me ligou, como tu mudou, quanto tempo faz? Mano, só pode ser uma brincadeira, essa menina tá achando que eu sou otário! Vem nessa cara de pau, sorriso na cara, dizendo que eu tô mudado! Linda, vê se tu se enxerga, tô puto, cheiroso, marrento e posturado! Estiloso fazendo meu dinheiro, sem tá fazendo papel de palhaço! Tentei uma vez, você riu da minha cara! Tentei outra vez, você me fez de piada! Na terceira vez, disse que não queria nada! E na quarta vez, e o mundão girou, a fila andou, eu te deixei pra trás, hoje tu que corre atrás! Luna dela me ligou, como tu mudou, quanto tempo faz? Tô com saudade demais! Já faz uma cota que disse que não queria, não me dava bola, aceitei seguir minha vida! Mas olha agora, poxa, mas que ironia! Tu só esqueceu que esse mundo sempre girou! E o mundão girou, a fila andou, eu te deixei pra trás, hoje tu que corre atrás! Luna dela me ligou, como tu mudou, quanto tempo faz? Estou com saudade demais! Tentei pra nada, né mano? Tentei pra nada, né mano? Ela não me diz que tu indo, nem ruim, como tu não é realuco, nenhum! Comédia ou água, seu cego, co seu brilho! Yeah, yeah, yeah... Whoa, whoa... Woa, whoa, whoa... Ela me esperando no sofá, Working só, salve! Ela é patricinha, eu sou a criada quebrada! Esses mano fala, que estrala, estrala, nada! D persistentes, mano que te mata e mete à nós! Mama do gol,相 devido com Shayna Vou botar todo com carinho, comédia atropelo com nenhum Comédia eu cego com meu brilho, e outro beck rapidinho Tenta vagabunda no meu pé, mas não quero ela porque eu tenho a minha mulher Lugar com a minha ganguetinha, eu não vou no pé Nunca puxar, mas eu não uso o jacaré Faz tridentia que eu te via, eu fumo sozinho, mas queria ser aqui Ontem quanto eu ia, eu ia ser dormir, sobe nas paredes, sobe quando eu canto em ti Vamos sair por aí, como se não fossem um gás de um aqui Nós fumo um bordo rapidinho, vou botar tudo com carinho Comédia atropelo com nenhum, comédia eu cego com meu brilho Nós fumo um bordo rapidinho, vou botar todo com carinho Comédia atropelo com nenhum, comédia eu cego com meu brilho Eu sei que tem duas opção, tem uma Mustang e uma Ferrari na direção Nego tão corinão, nego tão beijão, nego eu fudo essa bitch like a chefão Ando vivendo a vida de vilão, por isso esse money na minha mão Todos meus amigos ficam em corricião Ela fez um blog, ela conta o nome, eu tô contando Na minha peita é suja, se ela é asiática eu como igual suja Deixa eu não vir parar pra ela, entra numa limbo azul Nego fudo essa porra, é incrível como ela fode bem Dentro de um clube, como dança bem Então vamo fugir daqui, entra na limousine Estrutando MC Levin, sempre deixando a ponta do pé Vou te ensinar um montão, tire de um carro Para o seu alemão, colher os pelas de casa Só pra nós fazer fumar, esquece tudo e vem abraçar Pra aproveitar a madrugada Eu sei que tem duas opção, tem uma lady e uma uiva no meu colchão As tuas tão jogando a bunda na direção Elas sabem que eu sou maluco por diversão Baby, eu tô chapado demais no hotel Posso te fazer chorar Se quer um cara, pode só me chamar A foda dela é cara, mas eu posso pagar Ela se vende, ainda me faz gozar É o combo do plug, gastar dinheiro e transar Me chupar até eu não conseguir mais levantar Já tô chapado, mas vou bailar mais um Yeah, yeah I got a main thing, but if I'm being honest I only hit it for the one time I told my side, bitch, get up on it And I hit it real easy like a punchline But fuck it, we gon' get right to these bands She spend the night with her friends Yeah, them hoes hit my line when I land And since I check on the gram, they all need a man But shit, I'm used to it, I ain't no toy I got a couple lil' thoughts, I can go to them And we don't like to talk a lot, we just get it movin' And they all know I'm about to pop, bitch, I'm going stupid Oh, 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 you know how it go I'm the one to give it to you when y'all alone Oh, 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 hit my phone We can be friends if you keep it on the low, baby I got a main thing, but if I'm being honest I only hit it for the one time I told my side, bitch, get up on it And I hit it real easy like a punchline But fuck it, we gon' get right to these bands